Atenção você que trabalhou ou teve algum parente que trabalhou até o dia 4 de outubro de 1988. Você pode ter uma bolada para receber e não sabe dessa informação. Veja como exemplo o que está aparecendo na tela do seu dispositivo. Informação disponível no site do Superior Tribunal de Justiça. Olha o título. Banco do Brasil responde por saques indevidos e má gestão de valores em contas vinculadas ao PASEP. Pessoal, quem trabalhava àquela época recebia todos os meses um valor em uma espécie de conta poupança para formar o patrimônio do trabalhador. Isso era um chamado de cotas do PIS-PASEP. Ocorre que o banco administrou mal essas espécies de contas poupança e agora está obrigado a ressarcir esses valores. O prejuízo que milhares de pessoas sofreram com essa má gestão do Banco do Brasil. Estimam-se que mais de 5 milhões de brasileiros tenham esse direito e não sabem dessa informação. Por isso que nós devemos repercutir esse tipo de assunto aqui no canal a fim de que todos tomem conhecimento do seu direito. O caso foi o seguinte, em julgamento de recursos repetitivos, tema 1150, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao programa de formação do patrimônio do servidor público. Vamos ver quais são essas teses? Olha aí. A primeira, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, ad causam, para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Posto de outra forma, o que o STJ está dizendo é o seguinte, o responsável pela devolução do dinheiro aos trabalhadores ou aos herdeiros das pessoas que trabalharam àquela época é o Banco do Brasil. Portanto, se houve falha, saques indevidos ou não aplicação dos rendimentos, para que você tome conhecimento, tinha um conselho que cuidava dos rendimentos dessas contas. E esse conselho estabelecia o índice a ser observado pelo Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil não observou as orientações do Conselho Diretor do programa, deve ressarcir agora. Por quê? A ausência de aplicação, não aplicação dos rendimentos. É como se o Banco do Brasil tivesse se apoderado dos rendimentos, dos juros dessa poupança dos trabalhadores. Tese número 2. A pretensão ao ressarcimento dos danos, havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O que isso significa? Significa o seguinte, você tem 10 anos para cobrar o Banco do Brasil, para ajuizar uma ação contra o Banco do Brasil para receber essa indenização, receber esse ressarcimento. Portanto, o prazo é de 10 anos. Foi o que ficou decidido na tese 2 do tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. E a tese de número 3, ela trata do prazo inicial para você contar esses 10 anos. Eu já sei que o prazo é de 10 anos, mas começa a contar a partir de quando o Superior Tribunal de Justiça respondeu a esse questionamento. Veja o que diz a tese. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Vamos traduzir tudo isso? Suponha que você não sabia desse tema. Acaba de assistir ao meu vídeo e amanhã você comparece em uma agência do Banco do Brasil solicita as microfichas que nada mais é do que o extrato das suas contas do PIS-PASEP. Ao pegar os extratos você percebe que houve um desfalque no valor que você tinha para receber. Você tinha 200 mil reais para receber e recebeu apenas mil e poucos reais. O Banco do Brasil tem que devolver o restante, correto? Logo, foi nesse momento que você tomou conhecimento. Quando você teve contato com o extrato, com os extratos da sua conta, você verificou que faltava dinheiro. Então, nesse momento, você tomou conhecimento. Portanto, é a partir desse dia que começa a contar esse prazo de 10 anos para ajuizar a ação. E o que você vai ter que fazer para ajuizar a ação? Você vai comparecer, como eu disse, em uma agência do Banco do Brasil, vai solicitar as microfichas das suas contas do PASEP, depois você vai procurar um perito contábil para fazer a apuração dos valores, para ajuizar uma ação de cobrança, nós temos que ter um valor determinado. E como que eu chego a esse valor? Vou ter que fazer a apuração desses valores. E quem faz esse tipo de apuração é um profissional chamado de perito contábil, que nada mais é do que um contador com essa especialidade. De posse do valor, após essa apuração, eu vou contratar um advogado para ajuizar uma ação simples na justiça estadual. Que tipo de ação, Walter? Uma ação de cobrança, uma ação de indenização por danos morais e materiais contra o Banco do Brasil. Vou apontar os valores que eu perdi por desfalques, saques indevidos, não aplicação dos rendimentos para o Banco do Brasil, a fim de que ele faça o ressarcimento, a devolução desses valores. Existem milhares de ações em tramitação Brasil afora após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que para conhecimento já está com o trânsito em julgado. Significa dizer que o tema 1.150 lá no STJ não cabe mais recurso. O entendimento é esse, tese firmada e ponto final. O que eu tenho que fazer agora é obrigar o Banco do Brasil a cumprir a decisão do STJ. Como que o Banco do Brasil vai cumprir? Eu vou apontar um valor e o Banco do Brasil vai me fazer essa devolução. Ainda sobre o julgado, para que você entenda. Sobre a entrega das cópias dos extratos, o Banco do Brasil lançou uma página na internet com as informações a respeito desse tema. No item, o que são as microfichas, o Banco do Brasil coloca na internet a seguinte explicação. São as fichas onde eram registrados todos os lançamentos de uma cota de PASEP no período de 1971 a 1999. Então, esse é o período em que vai haver a apuração dos valores pelo perito contábil. E continua o Banco do Brasil. As microfichas podem ser solicitadas em qualquer agência do Banco do Brasil. E a entrega está acontecendo em até 120 dias. Walter, fiquei sabendo agora dessa informação. Trabalhei àquela época, ou tive algum parente que trabalhou, mas eu trabalhei no estado de São Paulo. hoje eu estou morando no estado da Bahia. O que eu faço? Você vai comparecer na agência do Banco do Brasil aí da sua cidade. Qualquer agência. Qualquer agência aí vai dizer, olha, eu quero as microfichas das minhas contas do PASEP. Quero fazer a apuração dos valores de 1971 a 1999 para ajuizar uma ação de cobrança. é exatamente isso que você vai fazer. Base legal para o ajuizamento da ação. Tema 1150 do STJ. Petição simples para os advogados. Vou deixar modelos para vocês utilizarem de graça aí no meu blog. Basta clicar no link que está na descrição que você já tem um modelo. Nem isso você precisa fazer. É só pegar a documentação, anexar e distribuir a ação e receber essa bolada do PASEP. Existem muitas pessoas que estão se dando bem com essa ação. Um importante nicho aí para trabalhar. E ninguém está sabendo disso. Então, compartilha o vídeo, divulga essas informações a fim de que você possa ajudar outras pessoas a tomarem conhecimento dos seus direitos. E aproveito também para te perguntar você entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta aí o seu entendimento nos comentários. Para mim é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre para que você inscreva-se no canal deixa o seu joinha o seu like para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.